Agora sim, a entrevista ao vivo, exclusiva com a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, que toma posse amanhã, inclusive. Boa noite, presidente. Bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui nessa edição de Os Pingos nos Esses. Boa noite. Obrigada. Boa noite aos ouvintes da Jovem Pan. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, agora como presidente da Caixa. Pois é, presidente. Hoje tivemos uma visita de um representante do Ministério Público do Trabalho. Ele esteve aí na sede da Caixa em Brasília para averiguar as denúncias de supostos casos de assédio moral e sexual que teriam ocorrido na gestão passada no banco, pelo ex-presidente Pedro Guimarães. Mas são denúncias que afetam também funcionários que ainda estão na Caixa. Como é que a senhora pretende lidar com essas denúncias? O que é que vai ser feito para tentar limar esse tipo de política do banco? E como é que foi essa visita de hoje? Foi feita alguma recomendação pelo procurador? Olha, eu não participei diretamente da visita, isso é protocolo, mas o que eu posso afirmar é que uma série de providências já foram tomadas. Então, o Conselho de Administração do banco, que é o alto comando e supervisiona a estratégia, já tinha tomado uma providência muito importante anterior à minha chegada, que é a aprovação da contratação de uma empresa independente de investigação. Esse processo deve ser concluído ainda essa semana para que essa empresa se junte e vai ficar exclusivamente responsável por toda a apuração de todas as denúncias. O segundo passo que a gente aprovou foi o afastamento de algumas pessoas envolvidas. Eu tenho dito, os indícios e as denúncias são sérias, os fatos são graves, mas a gente tem que ter muita responsabilidade para apurar com todo o critério, com todo o rigor, mas principalmente com muita independência e credibilidade nesse processo. Eu tenho que ter um cuidado de proteger as pessoas que denunciaram, de proteger os acusados. Essas pessoas têm família, essas pessoas têm filhos e a gente não interessa a ninguém, nem a Caixa, muito menos a mim. expor as pessoas. Então, eu acho que a gente vai apurar sim, vai apurar com rigor. Então, foi definido que vai ser criado na governança do banco um órgão permanente de investigação. Então, além desse órgão externo, eu hoje estive com o ministro da Advocacia-Geral da União, vou estar com o ministro da Controladoria-Geral da União e estou trazendo também o Tribunal de Contas da União, todo mundo unindo para que a gente apure com seriedade, com rigor, com celeridade, mas também com muita independência e credibilidade. Então, a gente vai montar um grupo multidisciplinar, que eu estou chamando de, por enquanto, como se fosse uma sala de guerra, vai envolver a corregidoria do banco, a ouvidoria do banco, a auditoria, a vice-presidência jurídica. E aí vai ter um grupo de pessoas permanentemente, 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando para apurar essas denúncias e esses fatos que foram expostos. Como segundo passo, a gente também vai criar um comitê independente, trazendo os órgãos. Então, eu estou institucionalmente, já pedi, alguns eu já estive, outros órgãos eu pedi visita como Ministério Público, com o Ministério Público do Trabalho para conversar, porque a Caixa tem todo o interesse em colaborar com outras investigações externas e, eventualmente, se tiver havido algum desvio de conduta, alguma infração, com certeza a gente não só vai colaborar, mas também vai punir. O que couber punição interna vai ser feito, o que for de outros órgãos de competência, com certeza será feito. Eu afirmo que isso tudo vai ser conduzido com muita seriedade, com muito rigor e com muita independência. Presidente, a pergunta agora é da Cristina Gremel. Boa noite, presidente. Parabéns e sucesso aí no novo desafio. Eu queria perguntar justamente a questão de ser mulher. Foi muito especulado isso, que o presidente Bolsonaro teria rapidamente escolhido o nome de uma mulher para dar mais segurança, mais legitimidade para esse processo pós-denúncia de assédio sexual, mas há também as denúncias de assédio moral. Como a senhora acha que vai ser recebida ou se já foi recebida pelos funcionários, como foi essa receptividade? Obrigada pela pergunta. Sim, no fato de ser mulher, isso nunca foi uma distinção para mim na minha carreira. Então, eu tenho 20 anos de trajetória no mercado financeiro. Obviamente que sei as dores e os obstáculos que tentam impor às mulheres, eu ouvi que banco não era lugar para mulher, que mercado financeiro não era lugar para mulher, mas eu não acreditei no que me disseram e fui lá e fiz. E cheguei aonde eu cheguei, não só na minha trajetória na vida privada, mas aqui na vida pública, por vocação e por competência. Então, eu sempre gostei de número, eu sempre sonhava em trabalhar em mercado financeiro. Então, foi por vocação, por mérito, por garra, por vontade e principalmente por não ter me submetido a esses obstáculos. E eu sei que outras mulheres desistem ou não têm a mesma coragem. E acho que isso é algo que... O fato de eu ser a única mulher presidente entre os 20 maiores bancos do Brasil, vai ter um simbolismo e uma inspiração para meninas que estão começando na carreira e que tomara que não sofram o tipo de resistência que eu sofri. Então, assim, quem me conhece sabe, eu já atuava no setor há muito tempo, atuo no governo desde o início, então, junto ao Ministério da Economia, eu tinha uma relação próxima ao presidente da República, fui indicada por ele com apoio total e pela relação de confiança, de lealdade, mas também pelo mérito que eu tenho e sempre tive, não só na minha carreira, mas na minha atuação aqui no governo. Primeiro como chefe de assessoria de assuntos estratégicos do ministro Paulo Guedes e agora, esse ano, eu estava como secretário especial de produtividade e competitividade. Oi, pode concluir, presidente. Então, eu acho que, assim, para fechar rápido essa pergunta, a Caixa é um banco de 161 anos de história, é um banco que está presente em todos os municípios do Brasil, eu tenho certeza que um banco que fez chegar o benefício emergencial que foi criado, e a Caixa foi o banco que entregou na ponta, durante a pandemia, para mais de 60 milhões de brasileiros, em 30 dias, lembrando que os Estados Unidos demorou, está mandando cheque ainda de apoio, até hoje, eu me lembro na época que isso foi discutido, só um banco com muita força na cultura, com gente muito motivada, muito comprometida, que faz isso acontecer, então as pessoas têm histórias aqui dentro, do avô, do pai, do filho, é uma instituição que está muito acima de qualquer pessoa, de mim ou de outros, assim, é uma história muito bonita, e eu tenho certeza que eu vou poder contar com todos esses empregados da Caixa, para a gente retomar o dia a dia, e voltar a focar nos negócios, a crescer e superar essa crise. Agora sim, pergunta do Roberto Mota. Presidente, boa noite, a Caixa foi responsável pelo pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia, e nesse processo promoveu a bancarização de milhões de brasileiros que nunca tiveram conta em banco, e fez isso através da abertura de contas digitais por um aplicativo. Essa bancarização vai ajudar no pagamento desses novos auxílios recém-aprovados pelo Congresso? Com certeza, eu acho que essa é a grande força da Caixa, essa vocação social, o fato dela estar onde nenhum banco está, porque está focada não só nos lucros e nos resultados, mas também em atender os brasileiros em todas as dimensões, essa bancarização que houve, o que já é o início, de um espírito, que é a inspiração do plano econômico, que é, vamos dar assistência sim, mas vamos ajudar com que as pessoas conquistem a independência, e bancarização, tecnologia, PIX, tudo isso facilita, e a gente também proveu acordos para ter internet gratuita para facilitar, então isso agora, com essa chegada desse reforço de auxílio para a gente superar essa guerra da Rússia com a Ucrânia, que afeta preços principalmente, a gente ajudar os brasileiros a atravessarem esse momento, eu acho que sem dúvida, o que já foi feito antes, facilita, já nos dá a casca, para a gente operacionalizar tudo isso muito rápido, então eu já estou com quatro forças-tarefas aqui dentro, trabalhando desde o fim de semana, para que o banco esteja preparado, caso essa PEC seja aprovada, que está sendo discutida no Congresso Nacional, a gente operacionalize muito rápido e faça chegar para os brasileiros, para quem mais precisa. Guilherme Fiuza, faz a próxima pergunta, por favor, Fiuza. Boa noite, presidente Daniela, a senhora ficou, bastante conhecida por alguns aspectos, mas especialmente pela participação na live do presidente Bolsonaro, ele cria ali um ambiente de prestação de contas, é sempre uma conversa muito objetiva, de muita apresentação de resultados, mas também tem um espaço informal, de interação, a sua própria irreverência, nós vimos ali sendo estimulada pelo presidente, e o ex-presidente Pedro Guimarães da mesmíssima forma, o ex-presidente Pedro Guimarães ficou muito conhecido do público, inclusive nos momentos de apresentação, de resultado dessas políticas, que foram políticas sofisticadas, de dificílima implantação, e o presidente, assim como a senhora, apresentando muita fluência, muito domínio do que estavam fazendo, muito didatismo sobre essas ações e com muita serenidade. Nesse contexto, a senhora pessoalmente surpreendeu, surpreende essas denúncias contra o ex-presidente Pedro? Obrigada, Fiuza, pela pergunta. Sim, o próprio conselho não tinha conhecimento dessas denúncias, vieram, foram expostas pela imprensa, eu pessoalmente, obviamente, não tinha conhecimento nenhum, estou tomando o pé agora, remetendo um pouco à minha participação na live, eu vinha, tive a iniciativa de conduzir um programa de empreendedorismo feminino, focado em promover mulheres na sociedade, usar o empreendedorismo como ferramenta de transformação social, as mulheres hoje, elas são chefes de boa parte das famílias, elas são donas de 80% das decisões de consumo, só de 20% do crédito, e só quem é mulher tem a sensibilidade de entender onde é que essas barreiras estão, e se empreender no Brasil já era uma corrida de obstáculos, por causa da burocracia que existia, dos altos impostos, e etc, para as mulheres essa corrida larga cinco passos atrás, então, especificamente no mês da mulher e quando a gente saiu em caravana, eu tive uma participação pontual, e o meu objetivo agora é principalmente preservar a imagem da caixa, e proteger a imagem da caixa desse episódio, ainda que tudo vai ser apurado, tudo vai ser apurado com muita seriedade, se for o caso for punido, mas a gente tem que focar na preservação da imagem, na atuação da caixa, junto aos mais de 140 milhões de brasileiros que hoje são clientes da caixa, são assistidos pela caixa como banco operador de quase todos os programas sociais que existem. Como é que está sendo esse processo de transição, presidente? Porque a senhora teve pouco tempo, até para chegar ao cargo, se ambientar, a troca toda foi muito rápida, as denúncias foram publicadas na terça-feira à noite, se eu não estiver enganado, e aí na quarta-feira à noite, inclusive, trouxemos aqui ao vivo a publicação da edição extra do Diário Oficial com o nome da senhora indicada para a presidência da Caixa Econômica Federal. Como é que foi esse momento da transição? O presidente Bolsonaro fez algum pedido à senhora no momento em que confirmou a indicação? imagino que isso tenha sido feito antes da publicação oficial, claro, mas como é que foram essas conversas e como é que estão sendo os primeiros desafios nesses primeiros dias da transição? Bom, eu agradeço a indicação e a confiança da presidência da República no meu trabalho nesse desafio, um desafio enorme como esse, e eu tive apoio total. Então, o único pedido que ele me fez foi conduza da forma mais independente e séria possível, a gente não está aqui para proteger ninguém e nem para perseguir ninguém e isso tem que ser feito com muita cautela, repito, isso envolve pessoas e a gente, a Caixa já tem a vocação de ser o banco que cuida das pessoas, das pessoas que trabalham aqui mais ainda. Em relação à minha chegada, e aí, quando a gente fala de vocação e talentos, mulher tem capacidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo, então, eu cheguei com muita consciência, com muita responsabilidade nesse desafio, responsabilidade em relação aos 90 mil empregados que trabalham diretamente na Caixa, contando direto e indireto, são quase 250 mil pessoas, de novo, 140 milhões de pessoas estão na ponta em todos os municípios do Brasil, do Brasil, então, me interei rapidamente numa conversa com o Conselho e traçamos um plano de ação que envolve não só essas instâncias de apuração que eu já mencionei, mas principalmente agora, eu acho que essa causa já basta, eu acho que o que a gente está vendo é um sintoma de uma doença que, na verdade, ela existe sim, porque, estatisticamente, metade das mulheres do Brasil hoje, em qualquer empresa, são vítimas de assédio sexual no trabalho, então, eu não quero, e a minha proposta é para o Conselho do Banco, para o alto comando do Banco, dentro da vocação social que a Caixa tem, a Caixa sempre foi o banco de todos os brasileiros, está na marca da empresa, é que além de ser o banco de todos os brasileiros, que a Caixa seja também a mãe da causa das mulheres e a gente vai atuar com muito afinco agora para proteger e promover mulheres em todas as dimensões dessa pauta, que envolve combate e cartilha de consenitização de violência doméstica, uma em cada quatro mulheres ainda é vítima de violência doméstica, trabalhar na prevenção e no combate ao assédio, trabalhar em empreendedorismo feminino como transformação, ferramenta de transformação social, a gente tem microcrédito, assim, vem desenvolvendo e crescendo muito rápido em microcrédito, vão vir os fundos garantidores agora para a gente dar crédito para micro e pequenos empreendedores, para micro e pequenos empreendedores individuais, então serão 90 bilhões de reais em créditos para os pequenos, a Caixa já vinha atuando para os pequenos, está na habitação, está no agro, então, assim, além da gente estar presente e ser o banco de todos os brasileiros, a gente agora, independente do resultado da apuração, a gente vai trabalhar para fortalecer os controles não só para dentro, mas abraçar essa causa de uma vez por todas, porque essa pauta está 80 anos atrasada, os direitos das mulheres já foram conquistados lá atrás e a gente não deveria mais nem estar falando disso, de assédio, de violência, de ser homem ou mulher, que diferença faz? Quem gosta de trabalhar em saúde, trabalha em saúde, quem gosta de trabalhar em comunicação, deve trabalhar em comunicação e deve ter apoio para desenvolver a sua vocação e aquilo que gosta de fazer, essa é a forma e por isso a Caixa vai ser um grande motor agora, usar toda a sua força de rede para proteger e promover as mulheres e no Brasil todo. Cris? Eu estava dando uma olhada no chat aqui, presidente, depois eu recomendo que dê uma olhada no chat do Pingos para ver o grande apoio que está tendo de quem está olhando de fora, não só por saber que é uma mulher vindo nesse momento, mas pelo seu currículo colocado, todo mundo desejando sorte e sucesso aqui, que foi exatamente o que eu perguntei no início, se você já tinha sentido a receptividade dentro do banco. Do lado de fora, estou vendo que tem bastante apoio. O que você espera dos funcionários do banco? Porque com certeza o ambiente é um ambiente de desconfiança nesse momento. Cristina, hoje a minha, eu assinei um termo de posse no interno, a minha cerimônia de posse oficialmente é amanhã à tarde com a presença do presidente da República para me apoiar, para dar esse sinal, mas hoje a primeira coisa que eu fiz foi abrir o meu dia aqui, então, na sexta assinei um termo interno, me reuni ainda na sexta-noite às oito e meia com o conselho de administração que não tinha conhecimento do que estava ocorrendo antes de serem expostos os fatos, ficamos até meia-noite quase numa reunião e hoje a primeira coisa que eu fiz foi abrir o dia na rede interna da Caixa para o Brasil inteiro, então, tinham mais de 15 mil pessoas ao vivo comigo, retransmitiu agora à tarde, na hora que as agências estavam abrindo justamente para eu fazer esse chamado de que as instituições estão acima das pessoas, o banco é forte, tem gerações que trabalharam aqui de avô, pai, mãe, as pessoas se orgulham e amam a Caixa, eu já percebi isso e realmente eu quero que eles contem comigo para ajudar que a gente supere esse episódio e saia mais forte dele, acho que toda crise gera uma oportunidade e acho que convidei a todos e tenho certeza que essa semente que eu estou plantando de que agora, além de ser o banco de todos os brasileiros, a gente vai ser a mãe dessa causa das mulheres, de proteger e promover mulheres, eu vou contar com o apoio das 35 mil mulheres que hoje trabalham na Caixa, tenho certeza que dos homens também porque os homens têm mãe, têm filhas, mulheres, têm irmã e eu tenho certeza que vai ser a união dessa força motora toda que está no Brasil inteiro que vai fazer a diferença, eu sou só uma promotora disso e uma semente de mudança para que a gente supere isso tudo muito rápido. Wilson. Presidente Daniela, se a senhora pudesse falar rapidamente um resumo sobre as suas ações específicas no Ministério da Economia, nós vimos algumas vezes a senhora trazendo ali, mostrando ao presidente Bolsonaro quais eram os interesses de políticas de promoção de oportunidades para as mulheres, nós sabemos que esse governo é um governo que tem agido numa pauta liberal, numa pauta de tentativa de desburocratização, de facilitação de empreendimento e também de ascensão a pessoas que têm menos oportunidades. Se a senhora pudesse dar um rápido resumo dessas ações anteriores que a cacifaram, digamos assim, para assumir esse cargo tão importante agora. Bom, na minha atuação me envolvi muito na negociação dos projetos estratégicos com o Congresso, a começar pela reforma da Previdência, depois a PEC emergencial que permitiu o auxílio. Quero ressaltar aqui o marco do saneamento, o marco do saneamento é uma guerra corporativa, vai permitir que a gente universalize esgoto. Em cinco anos no Brasil eram mais de 60 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento, a esgoto, ao básico. Então, esse projeto que permite hoje atrair investimentos para o setor de assinamento, já teve o leilão em Alagoas, teve a CEDAI no Rio de Janeiro e muitos outros que vai fazer com que as pessoas tenham o básico. Então, esses grandes projetos econômicos, saneamento, a independência do Banco Central, reforma da Previdência, a PEC emergencial, eu que até prefiro o bastidor, eu estou aqui me expondo e assumindo esse desafio porque fui convocada para ele, mas assim, não sou uma pessoa, preferia ficar lá no meu cantinho sem aparecer, mas é, então assim, eu tive em muitos presentes sempre ali na construção do diálogo dentro do governo com o Congresso e eu acho que é essa capacidade de diálogo que vai ajudar muito também a Caixa superar esse momento que a gente está vivendo.